Oi pra todos, eu sou o Daniel Cury, do Mr. Charuto. Quero começar agradecendo a todo mundo pelos comentários, pela participação das pessoas no vídeo da semana passada a respeito das perguntas que eu respondi. Foi super legal fazer o vídeo e ter o retorno de vocês também. Hoje, vamos falar do vídeo de hoje, né? Hoje vai ser o review desse pequeno charuto aqui. É o Nub 460 Cameroon Intorpedo. Ele é um charuto com 4 inches de comprimento, o ring gauge dele é 60, é um charuto nicaragüense lançado em 2008. O rapper, como o próprio nome diz, é o Cameroon, que é da República dos Camarões, fuma de origem camaronesa, e ele tem binder e filler nicaragüense da região de Esteli. Vamos falar primeiro aqui do aspecto dele, que ele tem um aspecto bem único, um aspecto bem marcante, que é esse pequeno tamanho com uma bitola muito, um ring gauge muito acentuado. Então, ele, pra mim, ele é um pouco estranho na mão. Todo mundo sabe, eu não sou muito fã de ring gauge muito alto, mas esse aqui tem algumas particularidades que a gente vai falar mais adiante. Ele tem um wrapper muito toothy, né? Cheio daquelas bolinhas que, quando queimadas, ficam umas manchinhas brancas na cinza. Vamos ver se isso vai se concretizar aqui, mas vocês podem ver nas fotos aí. Ele é bem toothy, então, quando a gente passa a mão, a gente sente como se fosse uma folha de lixa, papel de lixa, bem fininha, daquelas bem de acabamento mesmo, bem delicadas. O cheiro, nada muito excepcional. Aqui no pé tem até um cheiro de pimenta, mas só o cheiro mesmo de folha seca, de rei, de feno, nada muito doce, nada nesse sentido. Aqui é legal, pelo pé, a gente vê a diferença de cores das folhas que são, que formam o filler dele. Folhas mais, provavelmente são folhas de heró, são folhas de fermentação diferente, que acabam gerando folhas de tonalidades diferentes. É bem visível no pé desse charuto aqui. A band dele é uma band sem nenhuma extravagância, cores básicas, assim, tem um dourado e tal, mas nada que chame demais a atenção. Então vamos cortá-lo. Eu vou, como ele é um torpedo, eu vou cortar um tanto aqui, que eu acho conveniente para o primeiro corte. Se ficar muito apertado, eu corto a segunda vez. Deixa eu fazer aqui rapidinho. Vamos ver. Acho que ficou bem legal, sem problema nenhum. E como ele tem esse formato aqui, a gente pode ficar meio... Preocupado em cortar demais e não ter uma fumada, desperdiçar charuto, né? Seria mais ou menos isso. Eu não tenho a menor ideia... Aqui, vamos lá. Está dando para ver aqui. É uma grande área para ser queimada, para ser tostada aqui, mas vai dar certo. Mesmo num dia tão claro como hoje. É tão perto a chama do dedo que esquenta meu... Está esquentando meu dedo. É meio estranho a sensação. Tem que tomar cuidado. Ele é um charuto que a primeira coisa que chama a atenção da gente, uma outra coisa que chama a atenção do formato, será qual seria o tempo de fumada dele? Então... Eu até trouxe meu telefone aqui. Eu quero marcar o tempo de... Pronto. Vamos ver se eu consigo lembrar de verificar quanto tempo. Porque a gente pensa isso. A gente pensa que ele tem... Por isso ser muito curto, vai ser uma fumada como de um cigarrilho, uma coisa assim. Então vamos verificar isso. Mas como ele tem muito fumo, pode ser que a gente consiga aí um tempo acima do esperado, tá? Vamos marcar o tempo e ver o que é que vai acontecer. Olha, um sabor doce. É um sabor doce. Não é muito leve. É um medium body com um pouquinho de pimenta, de especiaria. Madeira, sem dúvida nenhuma. E um finish que não muda. Também muito curto. Agora eu já não estou sentindo mais quase sabor nenhum. Ele... Eu diria que está um pouco quente, mas nada... O tamanho é ingrato para a gente ter essas referências, né? Mas vamos lá. O RetroHail trouxe um couro. Ele está com um sabor agora... Um sabor de couro bem... Sente-se bem fácil de perceber. Couro, madeira e um pouco doce. Menos doce agora nesse segundo draw. E um finish curto até agora. Bom, então vamos ver aqui quantas entradas que eu vou fazer nesse... Para esse formato diferente, mas de toda forma, deixa eu fumar um pouquinho para voltar com as impressões quando ele estiver já mais sólido em termos de sabor. Tem exatamente... Ah, deixa eu ver aqui. Tem 12 minutos desde que eu comecei a fumá-lo. E os sabores estão um pouco diferentes daquelas... Ah, primeiros... Dos primeiros draws que eu dei. Ah, o couro é mais um cheiro, mais um aroma que eu sinto depois que eu... Depois que eu solto no finish. O sabor é um sabor bem intenso de madeira, que é um pouco amargo, um pouco ácido, que fica um pouco debaixo da língua. É um sabor bem... Está bem mais pesado do que antes, um médio, médio full. E bastante especiaria, uma ardência parecida com a da canela, mas sem o gosto da canela. Apesar de estar um pouco doce também. A doçura continua, não é muito intensa, mas é uma doçura que dá para a gente perceber. Então, basicamente, ele subiu de body bem... A mudança foi bem drástica, tá? Esse aqui, como eu disse, ele tem o rapper Cameroon. E esse rapper, ele tem algumas particularidades, eu vou até falar um pouquinho mais à frente. Mas existem versões diferentes do Nauro. Ele foi feito inicialmente em Connecticut. Na época do lançamento dele, eu não lembro se eu mencionei, foi em 2008. E ele tem também a versão Maduro, que é um rapper brasileiro. Tem esse Cameroon aqui, tem também o Sumatra. E os mais famosos, talvez os mais procurados, sejam os que sofrem o processo de infusão. E são... As infusões são feitas mais para o lado do café, do sabor de café. Então, tem o de café, tem o maschiato, tem o espresso e tem um outro que é o cappuccino. Então, eles têm uma... Esses que sofrem infusão, eles têm um sabor muito acentuado, muito adocicado. Então, são certamente os mais procurados pelas pessoas que gostam com esses sabores de café. Se você é um que se interessa em experimentar ou gosta, já experimentou e gosta desses sabores que estão bem para o lado do café, mais adocicados e fortes, intensos, o Nauro é uma belíssima opção para isso, tá? Eles são sempre nesse tamanho, né? Nesse tamanho mais curto, 4 índices e tal. Tem até uns menor, um pouquinho menor, mas o formato é sempre esse formato de Nauro. 31 minutos já fumando. Estou na altura da benda, talvez metade do charuto. Eu vou tirar a benda. É muito fácil, eu só puxá-la para baixo. Ela sai facilmente, sem problema nenhum. O torpedo, né? Aquela forma do funil facilita isso. E é o seguinte, a queima está muito legal. Está queimando bem, sem problema nenhum, apesar do ring gauge. Uma linha reta, fluxo sem problema nenhum também. Um fluxo super tranquilo, generoso, na quantidade certa. E os charutos de ring gauge, às vezes, de ring gauge muito alto, às vezes, podem apresentar algum problema de construção. Eu quero falar sobre isso agora, em relação ao Nauro também. E, em termos de sabor, ele... Aquela sensação da canela, da ardência, fica só no finish. No draw não está ficando. O draw, claro, está um draw oleoso, amanteigado. Está bem pesada a fumaça. Com aquele mesmo sabor de madeira, bem intenso. E agora, por exemplo, eu continuo sentindo a ardência da canela. Mas nada muito agressivo. É num body de médio, um pouquinho mais de médio. Não chega a fundo de jeito nenhum. E, talvez, o couro que eu falei, acho que eu não estou percebendo mais. Às vezes, eu percebo umas lembranças dele, sempre em termos de cheiro. Então, é bem... Não é limitado, mas não é tão rico, não é tão vasto. As variações não acontecem muito. Então, vamos falar o seguinte. Por que esse nome Nub? De onde veio esse nome? Nub é uma gíria entre os fumantes. É uma gíria em inglês que significa a parte final do charuto. Não o terceiro terço. Mas seria no Brasil a bituca, a guimba, a bagana. Depende da região do Brasil. Depende do dialeto de cada região. Então, é meio que uma brincadeira que foi feita pelos criadores do charuto com esse formato pequeno que tem uma intenção, tem um motivo para você chegar nisso. Não apagou também. Está super fácil de fumar. Esse formato do Nub, quando ele foi lançado em 2008, ele foi quase um marco na indústria. Não havia nenhum charuto. Desculpa. Não havia nenhum charuto com essa proposta. Ou com esse design. E ele foi desenvolvido pelo Estúdio Tabac, que é uma empresa dentro da Oliva Cigars. A própria Oliva lá do Melânio V, daquela série de charutos. E esse Estúdio Tabac, ele é mais ou menos a divisão de criação. É onde a Oliva se permite experimentar. E um vendedor, um gerente de venda, esse é um cara mais graduado, não um vendedor, um representante comercial, uma pessoa envolvida nas vendas. Esse aqui é o ponto. Chamado Sam Letyer. Ele propôs a esse Estúdio Tabac desenvolver o Nub. E não foi muito bem aceito os proprietários, os administradores da empresa, membros do Estúdio, acharam aquilo meio fora de hora, num formato estranho. Mas acabaram topando a empreitada. E durante os testes, os primeiros protótipos do charuto, eles descobriram que era possível, que poderia ser interessante essa combinação de fumos, tamanho e abitola. E o grande desafio que eles encontraram foi fazer um charuto que tivesse uma performance boa em termos de queima e de fluxo, mas que durasse por um tempo. Que desse uma fumada de um tempo parecido com o do Robusto. Esse é que foi o grande desafio deles. E eles acabaram solucionando isso através de uma técnica de bunching, que quer dizer colocar os fumos no filler, da forma que eles são organizados, de forma que tivesse essa performance e que a queima fosse uma queima mais lenta, uma queima que desse um período de fumada próximo do Robusto, como eu disse. E o aquecimento também foi um fator que eles se preocuparam muito. Porque como a brasa está muito próxima de onde a gente puxa, essa puxada é mais intensa. Ela pode aquecer demais o charuto. Então eles tiveram que pensar no bunching também com essa variável. Então eles chegaram a essa conclusão, eles chegaram a um produto final que resolveu, até agora eu estou vendo aqui, não está esquentando. Eu estou fumando com um pouco mais de cautela para evitar o superaquecimento, mas não estou mudando muito o meu jeito de fumar por causa do formato do charuto. Um pouco de respeito, um pouco de cuidado também não faz mal a ninguém, não vai alterar tanto assim a experiência. E provavelmente vai nos dar um aquecimento menor e um sabor mais agradável para esse charuto. Nada amargo. Agora nesse dry eu senti um pouco da ardência da... Agora ficou mais apimentar, ficou mais quente a ardência. Bem nos lábios e na parte da frente da minha língua, na ponta da língua. Mas os sabores aqui, aquela madeira, uma madeira oleosa agora como eu disse, nenhum outro sabor chegando. Mas no geral menos especiarias e mais a oleosidade que me chama a atenção. E é uma fumaça fácil, apesar dessa oleosidade, desse peso, é uma fumaça bem agradável, não é uma fumaça que agride de forma nenhuma. E uma coisa também que eles tiveram que desenvolver, chegar à solução, mas só uma característica, não sei nem se foi tão importante assim no projeto do charuto, na estrutura do charuto, é que aqui a gente tem a mesma quantidade de fumo que um robusto tem. Que é uma questão aí de atender também o mercado americano, aquela coisa do valor que o fumante americano vê, é a quantidade de fumo, quer dizer, qual é o produto que eu estou comprando. E aqui a gente tem uma qualidade, uma quantidade de fumo igual a do robusto. E você vê a cinza super firme, não é uma cinza que está querendo cair nem nada. E agora eu falei do tooth no início, que o Cameron é um wrapper cheio de tooth. Eu vou colocar a foto aqui, vocês podem ver, dá para perceber o tooth. A foto não ficou extremamente visível, mas dá para vocês perceberem as bolinhas brancas na cinza, que são aquelas bolsas de óleo que a gente percebeu na foto do wrapper mais no início do vídeo. Agora aqui com 48 minutos de fumada, e eu estou chegando já praticamente no nub do nub. Bem no final, não está quente, de forma nenhuma a fumaça continua com os mesmos sabores, sem nenhuma amargor, sem nenhuma alteração significativa no sabor. Exatamente, não está quente, talvez um pouco mais de espice, parece que as espices voltaram um pouco, mas o couro às vezes aparece, às vezes não, cada vez menos, e a oleosidade e o peso da madeira intensificaram, ambos. Nada, nenhuma grande modificação, nenhuma grande alteração, mas com uma performance acima do esperado para um charuto, de uma forma tão pouco usual. Eu senti falta durante a fumada daquele peso do objeto, do charuto, de ver o charuto diminuindo, a gente poder curtir as etapas do charuto. Apesar do tempo ser um tempo normal, vai dar uma hora, provavelmente, de fumada, mas eu acho que faltou aquela relação com o desenvolver da fumada. Parece ser tudo muito mais curto, mas na verdade em termos de tempo não é. É só uma sensação que eu tive. Eu queria falar um pouquinho mais sobre a Estúdio Tabak. Eu disse que era um espaço de experimentação da Oliva, e é, de fato, mas ela também tem, sob a sua jurisdição, sob a sua administração, alguns charutos de qualidade inferior, de enrolamento feito pelos iniciantes, e com fumos não tão preparados, mas também tem uma outra marca que existe dentro da Oliva, que é o Cain, ou Cain, C-A-I-N, que surgiu com bitolas normais, o Robusto, o Toro e tal, mas acabou durante, depois de um certo tempo, fazendo o Nub também, o formato Nub, mas com o nome Cain, com a Band Cain. E a Cain tem uma característica diferente dos outros fumos, das outras marcas da Coiba, da Coiba, da Oliva, que eles trabalham muito com os fumos Ligreiro. Então, todos os Cains são quase full. Todos são, mesmo o Conerica, que não é um charuto suave, um charuto mild. É um charuto de intensidade, de sabores bem alta, com, normalmente, strength por causa do fumo Ligreiro. Então, não é uma, é uma, o estúdio Tabak, é ali um espaço onde a Oliva experimenta, lança produtos e administra os charutos de qualidade não premium, né? Apesar do Nub e o Cain serem charutos premium em todos os sentidos, tá legal? O Nub também tem, a abertura tradicional é 4 por 60, mas eles também têm um de 3 ints e 3 quartos por 58. É um pouquinho menor, com o Ringage um pouco menor. Agora, tem também o Nub 4 por 66, quer dizer, que é um Ringage maior ainda. Eu nunca fumei esse 4 por 66 e, então, não sei se a performance foi afetada, se a performance foi diminuída por causa desse Ringage. É até interessante fumar um dia para poder perceber aí se esse... Porque é um aumento significativo, um aumento de 10% no Ringage, é mais de uma polegada de diâmetro. Quer dizer que é um charuto que vai ter aí 2 ints, 2 centímetros e 8, quase 3 centímetros de diâmetro. É bem grosso, né? O Retro Hail dá ainda mais calor, né? Mas a pimenta aumentou bem. Mesmo no lábio aqui, o sabor de pimenta está bem forte. Está começando a esquentar, mas nada que atrapalhe na boca. A fumaça estava super fria, super agravável, do jeito que tem que ser mesmo. A Oliva tem fábricas em Honduras e na Nicarágua. O Nub é feito na fábrica na Nicarágua, em Esteli. E essa fábrica da Oliva fabrica, tem a capacidade de fabricar 50 mil charutos por dia. Então, ela fabrica para outras marcas, não são só Nubs que são feitos lá, e nem somente os charutos da Oliva. Da Oliva faz charutos para outras empresas, para outras marcas, para outros bands também. Então, é uma empresa que dá para você ter uma noção do tamanho. Quando eu falei, eu acho que foi do Diesel Whisky Row, eu falei do AJ Fernandes, que ele tem duas fábricas na Nicarágua, e as duas fábricas juntas têm a capacidade de produzir 100 mil charutos. Só essa fábrica da Oliva fabrica 50 mil charutos por dia. Então, é uma... Está falando de um grande jogador no mundo do charuto. Seu Oliva produtos, seus fúmulos e tudo. É uma empresa bem sólida, é uma empresa mesmo que tem uma presença marcante e determinante no mercado de charutos não cubanos. Difícil de pegar aqui, sem queimar os dedos. Eu não dei uma puxada muito suave, eu puxei mais forte, com a intenção mesmo de ver. Esquentou o charuto, mas a fumaça não esquentou. Continua ainda bem agradável de fumar. Então, vamos dizer que ele dá uma hora de fumada, se você segurar um pouco o passo, for levando de uma forma mais sossegada, de uma forma mais lenta. Que é um excelente tempo para um charuto daquele tamanho. Eles definitivamente atingiram o objetivo, lá com todo o processo de bunching, de pesquisa do estúdio, tabac, eles atingiram o objetivo sem dúvida nenhuma. O que justifica o sucesso que o Nub tem, a penetração que ele tem no mercado, apesar de ser uma coisa, um objeto não usual comparado com as outras bitoras, tá? O rapper Cameron, é uma outra coisa que eu queria falar brevemente sobre, é que ele tem uma característica de ser muito usado pelos charutos feitos em máquina. Ele responde bem ao processo de enrolamento mecanizado. É uma característica do Cameron. E o Cameron é um rapper valorizado. O Arturo Fuente faz grandes blends usando o Cameron. Uma coisa que sempre quando eu falo esses charutos, quando eu faço o review desses charutos, o pessoal pergunta, esses Nubs vai ter na loja sim, logo depois desse vídeo, porque coincidentemente apareceu uma promoção, uma coisa que eu quero levar para a loja para aproveitar e oferecer para vocês a possibilidade de experimentarem os Nubs, que vai ser um sampler que vai estar disponível na loja. Vocês sabem que para acessar a loja é só irem para o website Mr. Charuto, que é mrcharuto.com, sem o BR no final, tá legal? Então um vídeo um pouco mais curto do que os outros, o charuto pede um vídeo mais curto com respeito à bitora do charuto, mas na semana que vem eu espero encontrar com vocês e até lá, fume muito bem. Muito obrigado.